Música 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 O que deu homem? Boa tarde! Estou cansado, estressado! Mas como assim homem? Ultimamente estou trabalhando para burro Mas para burro quer dizer por conta própria? E você de a pé, o que que deu? De a pé de novo, aquela tranqueira meu cara vai me deixar a pé lá embaixo Outra vez? Quatro vezes já! Só essa semana? Só essa semana Até outro dia ele era o meu meio de locomoção Agora é o meio de alimentação do mecânico Aí é bucha né? Não tem jeito Mas me conta Tony, quais as novidades? Mas olha Zé, eu até acho que o diabo morreu viu? De onde é que tirou essa? Eu estava passando ali embaixo, na frente de uma casinha ali A velha ia em um beireiro lá dentro Pobre diabo, morreu nessa situação Aí ó Já sabe que outro dia quase me fui É Zé Andou ali, deu uma congestão feia Nossa Zé Achei que não passava a noite E a velha fazendo o enxame Daí eu perguntei para ela ó Já que eu vou morrer Tem uma dúvida O Zézinho, meu piamai novo É feinho, nem parece com os outros Ele é meu filho Ela disse Se é por isso pode morrer sossegado Ele é teu filho sim Já os outros não garanto Babá Tirando isso ultimamente eu me sinto um homem vip Mas o que é esse tal de vip Zé? Velho, impotente e pobre Mas já que está aí Zé, vamos direto aos negócios Que negócio? Eu soube que você tem um porão aí, uma kitnet para alugar aí Tem, tem um porão, uma casa e uma tic-nac também Mas olha, eu já precisei um porão mais baratinho também né Zé? Tenho, tenho um porão Mas você saiu da última casa porque É muito barulho, muita confusão? Não Zé, só eu e a mulher Para você ver uma coisa A veinha lá ficou chorando quando saímos Zé Nossa, te queria tão bem assim Não Zé, ficou quatro contas de luz pela porta Aqui não vai ter esse problema, cobra adiantado Não tem problema Zé Portanto é arrumar um lugarzinho para mim morar aí Só que o porão é um pouco úmido Mas esse teu úmido é quanto de umidade? Vorta e meia a gente pega na ratueira algum peixe Que coisa é isso? Que coisa é isso? Que coisa é isso? Ai, Maria Que coisa é isso? Que coisa é isso? Tá louco? Qual é a bola Zé? Vamos fazer esse tendelo de novo Você fica um pouco mais para trás e chega Mas olha Zé, eu até acho que o diabo morreu Da onde que tirou essa? É verdade, eu tava passando ali embaixo numa casinha ali Acho que tinha morrido um lá e a veinha do Itaba Não, não pode falar que tinha morrido um lá Senão estraga a piada Só fala direto do Gripeto, né? Tchau, tchau Tchau, tchau